Uma praça no sítio cercado que estava em completo abandono, lembram-se? Depois que a gente mostrou o sofrimento dos moradores, a Prefeitura apareceu por lá. Olha que coisa boa. Deixa eu conversar aqui com o Léo. Me lembra o Léo que eu disse, poxa vida, uma coisa simples, o que custa a Prefeitura estender a mão a esses moradores? Pois não é que aconteceu, Léo? Boa noite. Boa noite pra você, Paulo. Boa noite a todos. Pois é, realmente é simples. Afinal de contas, em poucos dias, a Prefeitura foi lá e resolveu o problema. A gente tem, inclusive, imagens, aí a gente coloca na tela do Cidade Alerta, enviadas pelos mesmos telespectadores que enviaram outros vídeos do problema, agora da solução. Mostram ali que a areia já foi reposta nas quadras, são duas, inclusive, quadras bem grandes. Uma delas, o pessoal joga uma bolinha por ali, na outra, o pessoal costuma jogar vôlei, futebol, enfim, agora consegue curtir. A gente até vê nas imagens que não só crianças, adolescentes, mas os adultos também já estão aproveitando esse espaço importante de lazer ali no bairro Sítio Cercado. O morador, inclusive, feliz da vida, mandou pra gente uma mensagem comentando agora a outra realidade depois de tanto tempo de pedir essa solução. Olha aqui, galera, que maravilha, hein? Já deram uma pintada nos brinquedos, ajeitaram eles tudo certinho, já colocaram areia aqui. Agora cedo já o pessoal tá aqui, ó, capinando a quadra de vôlei, já colocaram um pouco de areia ali. Tem mais um tanto de areia aqui, ó. Então a quadra de vôlei já vai sair. E pelo que eu conversei aqui com os funcionários, o próximo vai ser o campo ali que vai passar a máquina e encher de areia. Valeu, galera! E como a gente viu aí nas outras imagens, outros vídeos enviados, a quadra ali de futebol já tava completinha. A gente recebeu informação também que todos os gradis, aquela estrutura metálica da quadra de basquete principalmente, além da vegetação, já foi podada, tudo manutenção, as lâmpadas que estavam queimadas também trocadas. Ou seja, mostra inclusive, né, como funciona realmente o nosso jornalismo de resultado aqui da RIC TV. O pessoal procurou o Cidade Alerta, vamos lá, cobramos da Prefeitura e a solução tá aí, Paulo. Olha, eu vou dizer que merece aplauso a ação da Prefeitura, porque a gente cobra, mas quando resolve a gente também mostra a solução. Não é só ficar metendo pedrada, não. Até porque a gente não quer meter pedrada, a gente quer que resolva. O pessoal merecia, o pessoal é um pessoal trabalhador, que não tinha onde poder fazer, né, uma prática de esporte, uma praça pras crianças ali estarem, a juventude, jogar um futebol, jogar um vôlei, jogar um basquete. Pedimos, a Prefeitura rapidamente foi em cima, resolveu, legal, viu? Isto realmente é o jornalismo de resultado, ô Léo. E dá satisfação, porque é aquilo que eu disse, nós estamos aqui na condição de um alto-falante. Nós amplificamos a voz das pessoas para que sejam ouvidas e o seu problema resolvido. Muito bom isso, viu Léo? Demais, demais. A gente está falando de uma praça, o espaço é enorme por ali, e conversando com os moradores, vários foram falar com a gente, falaram, olha, isso aqui não é só um espaço de prática de lazer, né? É para reunir toda a comunidade. É uma das mais antigas ali do bairro, e daí a gente foi encontrando pessoas que falaram que aquilo ali passou de várias gerações e agora todo mundo pode aproveitar. Léo, que ótimo, que ótimo. Gente, hoje no quadro...